Música Oferecimento Infraex, estruturas pré-fabricadas de concreto. Visite nosso site. Seu Isair foi um dos primeiros a chegar na abertura da tradicional Feira do Peixe Vivo em Erechim. Tudo para garantir um animal bonito e de bom preço. E desta forma manter a tradição de família de sempre consumir peixe a partir da quarta-feira de cinzas. Data que marca o início da quaresma para os cristãos. Eu acho que está mais ou menos que eu ia buscar lá fora e ia pagar oito pila. Se pegasse três pagava sete o quilo. Mas é mais ou menos isso aí. Aqui em Erechim a expectativa de venda na feira é de cerca de 43 toneladas até a próxima sexta-feira. O valor do peixe por aqui fica entre oito até vinte e sete reais o quilo. Os peixes mais vendidos são as carpas prateadas e também a carpa capim. Na verdade hoje o povo está mais consciente do trabalho que a gente faz aqui já. Então o nosso peixe está há 100 dias hoje já nos tanques de água limpa. Então é um peixe que perdeu o gosto de ração, gosto de barro. Ele está na água limpa, é um peixe que emagreceu. A carpa prateada é um peixe que não tem espinhos pequenos, ela tem osso. E a carne dela é tão branquinha quanto a capim. A feira do peixe vivo de Erechim ocorre ao lado da feira do produtor. E vai funcionar até a quinta-feira, das sete horas da manhã às dezenove horas. Já na sexta-feira santa ela abre até o meio-dia. E vai funcionar até o meio-dia.